Esse aqui é um vlog first person Vamos gravar um mês que eu não gravo um vlog first person Um mês que eu não gravo um vlog first person Mano, um mês Não, é um mês Cara, é muito tempo, mano Eu tenho que atualizar vocês Vocês aí, cara, que a gente ganhou mais de 20 títulos A gente ganhou muito inscritos, cara, muito obrigado Também ganhamos muito Muitas views, né, cara Já estamos com 1500 views Vocês são muito legais, cara Sabe? Eu tenho aqui atualizar Primeiramente, a câmera está um pouco melhor Porque eu estou com um celular novo, né Dá pra ver que eu não estou mais com aquele Lenovo porcaria Agora uma LG K10 Pro Que é bacanatinha, cara Foi muito legal, muito bom mesmo Eu... Eu aprovo